Está escrito que a ciência nos últimos dias se multiplicará E pelos avanços tecnológicos que vejo nos dias de hoje Eu creio que estamos vivendo a ciência dos últimos dias Preste bem atenção e vá se preparando Tem tecnologia, miséria se aproximando, cego voltando a enxergar Surdos voltando a ouvir, é olho ouvido, biônico, a medicina está assim Transplante de órgãos, homem de dois corações Reduções de estômago, lipospirações Implante de silicone, atrás da forma perfeita Clonagem de animais, então é muita treta Tem robô que é médico, cirurgião Células, troncos, clonagens de embrião Pela internet, os hackers que roubam milhões Os internautas que promovem prostituições Detonação de satélites se chocaria com a terra Mísseis, armas de fogo, aviões de guerra Pesquisa química nuclear Bombas ogivas, bem-vindos ao terceiro milênio que ainda falta comida São milhões, bilhões, trilhões de reais Enquanto para matar a fã e projeto nunca eficaz Carro elétrico, sonho de consumo dos ricos E o nordestino sona com água, comida e abrigo 2008 fomos longe na tecnologia Eu vi, eu disse a invenção do Brasil Quem diria? Será que isto é bom? Será que isto é mal? Será que é de Deus a ciência no final? Eu creio que o dom é divino Mas o cientista Ele tem seu livre-arbítrio e leva pra outro lado Ignorando a Deus e achando poderoso Mas é engano seu igual a ele Não tem, veja sua invenção Universo com os planetas, animais, população Você com o seu cérebro é o inventor da máquina Mas ele quem te deu capacidade fantástica Tecnologia versus miséria Coisas robóticas versus a fome Mundo digital Aperte, plurifera, supremacia Cibernética criadas pelo homem O homem estragou tudo É o final dos tempos Cara, então se liga Salve-se quem puder Se puder Paciência ignorando Deus é notório O homem estragou tudo É o final dos tempos Cara, então se liga Salve-se quem puder Se puder Paciência ignorando Deus é notório A NASA criando robô para explorar a lua A ambição humana gigante ainda continua É o E-Tret com pernas high-techs E rodas que submetem locomoção em qualquer solo Bem-vindos até que não aperte Sonda espacial explorando Marte Destruíram a terra como se não bastassem Querem acabar com o universo Criação do meu Deus Cientistas malucos o mundo comprometeu Aquecimento global já é um drama no mundo E continuam desmatando como o homem é burro Ao mesmo tempo intelectual fazendo criações Experiências virtuais, terceiras dimensões Informações guardadas em chips Arquivos em pendrives Como é difícil a favela entender Um terabyte, conexão via bluetooth Transporte de arquivo TV digital, Full HD, Hive Denisha Biometria, facial identificando miliantes Fora atitude da justiça Em multidões gigantes Celulares com videochamada Controle e comando de voz São os brinquedos da Tectoy Fabricado pros boys Junção de carro com moto Tio Rex e Marco Five Vários protótipos exóticos Monotrace e Spy De prédios giratórios Aliceses que amortecem Está perdido quem te conduz São GPS Cremes tecnológicos Vários em caixas eletrônicos Moldo e enxupacabras Reclona sua senha no banco Atrax, Salmonella Vírus e bactérias São bioterrorismo invadindo a terra Toque-se nas botolínicas Ébola, varíola Células extremistas Tecnológica terrorista A tecnologia mais perfeita Já criada é o universo que Deus criou E que hoje o homem acaba O homem estragou tudo É o final dos tempos O cara então se liga Salve-se quem puder Se puder Paciência ignorando Deus é notório O homem estragou tudo É o final dos tempos O cara então se liga Salve-se quem puder Se puder Paciência ignorando Deus é notório O homem estragou tudo É o final dos tempos O cara então se liga Salve-se quem puder Se puder Paciência ignorando Deus é notório A Maria A Maria O nome é o 4 CSP A Maria A Maria A Maria A Maria A Maria A CIDADE NO BRASIL